Já quer acordar? Pronta! Com os cílios lindos e sombrancelhas perfeitas! Com a Rosana Schneider Beauty Artist, você pode! Com todo o cuidado para deixar você mais linda e poderosa! Design, todas as técnicas de micropigmentação, microblende, fio a fio! Cílios perfeitos e volumosos, com volume russo fio a fio e volume híbrido! E também depilação egípcia facial, no edifício Lourenço! Fone 9, 9690, 6190! Rosana Schneider Beauty Artist, você mais linda! Siga nosso Insta, arroba Flowers, é iopa! Boa noite a todos! Estamos aí em mais uma quarta sexe e hoje trazendo um assunto um pouco diferente do comum, mas também muito importante. Falando sobre a importância da nossa alimentação e o que ela afeta na nossa performance sexual. Sim, nossa alimentação afeta sim, positivamente ou negativamente, dependendo de como você se alimenta, como esses alimentos são absorvidos pelo nosso organismo. Então, passando com esse final de semana, que estive em um congresso, uma convenção, por mais que de forma online, porque nessa pandemia, então, ficamos de forma online, mas numa convenção, um congresso de sexualidade, onde tive a oportunidade de conhecer a doutora Bianca Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais, procurando ela na internet, Bianca Brasil, vai conhecer a história dessa doutora de acupuntura, mas ela trabalha com medicina chinesa, onde foi abordado o assunto sobre a alimentação e a performance sexual. E hoje iremos entender o porquê. Como que isso acontece? Então, no decorrer do programa, estou aqui com o telefone, pode mandarem aí as mensagens, uns comentários, dúvidas, perguntas. Algumas dúvidas hoje já me mandaram diretamente no meu Instagram, que eu, nas postagens dos stories, né? Acabei colocando o que seria sobre esse assunto no nosso programa e já vieram algumas perguntas. E irei falar sobre isso, irei no final do programa responder. Se você tem pergunta, manda aí que a gente vai responder, tá bom? Bom, pra iniciar, eu trouxe algumas imagens pra vocês participarem comigo e estarem acompanhando. Quem quiser aí, ó, pega a caneta e papel na mão, vai anotando aí o que você acha importante, porque é realmente um assunto que fala sobre a saúde íntima e o teu bem-estar. Não somente sobre a questão sexual, mas também, principalmente, pela tua saúde. Vamos lá? Mostra aí, primeira imagem, vocês vão ver dois rins, isso mesmo, dois rins. E você sabia que todas as nossas funções existenciais, as essenciais da vida, inclusive, né, o nascimento, o crescimento, a reprodução, mas principalmente a sexualidade, é eles que são os responsáveis, que a responsabilidade é dos rins, pois é. Por mais que eles são esses dois órgãos, assim, que a gente acha que não é tão importante, e eles são sim. E o rim, pela medicina chinesa, é o mais importante órgão da libido, acredite se quiser. O rim, ele é um órgão que é responsável pela libido dentro da medicina chinesa. No próximo, na próxima imagem, vocês vão ver como é que funciona essa questão do rim. Então, eles eliminam as toxinas que foram dissolvidas, né, e liberadas pelo fígado. E, quando eles são sobrecarregados com toxinas, então, eles ficam lentos, eles perdem a energia, provocando uma sensação de cansaço, de... Olha ali o carinha ali na imagem, que ele tá cansado, com pouca energia, né? Então, quando a gente, quando nos alimentamos de forma indevida, de forma com alimentos que não são apropriados, enfim, com... que não nutre, de fato, o nosso organismo, ele realmente, ele mata a fome, ele vai te deixar com a sensação de alimentado, mas você vai ficar cansado, né? Sentindo que você tá com pouca energia, né? E, na próxima imagem, vocês vão entender o que que eu estou falando. Quando vocês olham essas duas imagens, qual dos casais que vai ter mais pique sexual, hein? Vocês olhando essas duas imagens, dentro do que vocês têm dentro da cultura, dentro de crenças e valores da tua vida, você que tá assistindo, dentro do que você entende, os teus entendimentos sobre a sexualidade, qual desses casais vão ter mais pique? Não estamos falando de prazer, estamos falando de pique, de energia, de ânimo, de quem vai conseguir aguentar mais tempo na relação sexual, quem que vai sair dali com menos cansado, né? Então, realmente, se formos analisar, não precisa necessariamente comer só salada, né? E também não estamos falando que quem come só massa aqui não vai ter pique. Mas, no âmbito geral, aquela pessoa que se cuida, que se alimenta, que tem uma alimentação equilibrada, realmente, ela vai ter um pouco mais de pique, né? Na próxima imagem, então, vocês vão entender um pouquinho mais. Desde a época dos primórdios, né? Vamos pensar no instinto caçador, né? Vamos pensar na situação ali do leão, né? Vamos dar um exemplo que esteja com a barriga cheia, né? Uma das imagens ali, ó, deitado na sombra, não tá com fome, né? E aquela brincadeira, jura que você quer ir pro motel? Acabei de comer uma feijoada. Então, realmente, sem vontade nenhuma de estar indo ter uma relação sexual. Porque você tá ali, né? No teu momento ali de tranquilidade, depois que você come. E na outra imagem, ali, ó, aquela cara de quem tá louco de vontade de comer alguma coisa. Por mais que esteja com a barriga vazia, mas aí o foco é outra, a atenção é outra, a concentração é outra. E até a energia vai ser outra, porque você tá ali eufórico pela coisa, né? Então, é outra situação. Comer pra ir pra cama, ela realmente te freia, né? Então, você comer antes de caçar, só se você estiver com fome, com tontura e com dor de cabeça. É exatamente esse termo. E a questão do caçar, a gente diz assim, realmente, desde os primatas, né? Então, a situação de você estar na questão da conquista, das preliminares, como é que você vai entrar ali naquele momento do toque, do troca de olhares? Se você tá com a barriga cheia, saciado, não te dá vontade alguma. E realmente é assim, com a maioria das pessoas, né? Na próxima imagem, vocês vão ver esse casalzinho de jovens, né? De jovens ali, ó, até nos trilhos de trem deitados, como que nada fosse acontecer. E por que isso? Quando nós somos jovens, se vocês forem lembrar, a época ali da adolescência, em que você tá ali começando a ter os primeiros contatos de relacionamento, seja relação sexual ou só troca de afeto, mas no início da tua vida sexual, tua vida afetiva, sexualmente falando, você só quer saber de ver aquela pessoa. Tu fica apaixonada, te dá dor de estômago, de vontade de ver a pessoa, não é nem de fome. Então, realmente, a última coisa que você vai pensar é se você vai comer, principalmente pra nós mulheres, né? Principalmente pra o lado feminino, a sexualidade feminina. Ela simplesmente é a pessoa que fica mais ali fantasiando, viajando, escutando música, fica viajando naquela sensação gostosa de amor, de paixonite, né? E falando em sexo mesmo, em relação sexual, em performance sexual, um adulto normal tem 6 litros de sangue no organismo. Então, seriam 3 garrafas pet. Então, vamos pensar o seguinte. O que tem a ver a questão da água no organismo com isso? Quando a gente está tendo uma relação sexual, o sangue, ele está se concentrando pra aquela região genital. Então, pra ter uma circulação sanguínea rápida, pra você ter um bom desempenho e ter força, energia, o que seria um bom desempenho? É ter energia, você não ficar lá ofegante, cansado, né? Você conseguir ter prazer e ter o coito, a mulher ter o orgasmo na relação, mas pra você ter isso, você tem que estar com o corpo disposto pra isso. E quando você come, a tua circulação sanguínea, ela tá voltada pra digestão. E quando tá voltada pra digestão, você acaba que tem menos energia. Normalmente, as pessoas comem e se sentem sonolentos. Sente vontade de dormir, de relaxar, de assistir aquele filme da Netflix, qualquer outra coisa, menos ter uma relação sexual, né? Então, se você quer ter uma boa relação sexual, ter um bom desempenho, tenta não comer até ficar totalmente saciado. E também tenta fazer isso horas antes da relação, né? Por favor. E na próxima imagem, já vamos começar a entender um pouquinho mais sobre isso. O que é a ver, o que, por que eu iniciei falando dos rins? Por que que a gente falou sobre a questão de o rin, por que que ele influencia, né? Falando agora um pouquinho da questão de realmente entrando na medicina chinesa, como a doutora Bruna passou. A nossa, os nossos rins, eles seriam a nossa energia como se fosse yin e yang, tá? Exatamente como está aí na imagem. Quem conhece essa imagem, esse desenho, é o yin e yang. Então, para muitas pessoas tem vários significados diferentes. Estamos falando aqui sobre a questão sexual e funcional dos rins, tá? A energia yang, ela é o céu, o dia, o sol, para fora, ela é o calor. Então, a energia yang, ela significa realmente o momento que você está cheio de energia, que você se manifesta para fora, para cima, né? Então, como é que funciona? Quando você vai ter a energia do yang, você vai trabalhar, você vai tomar o teu café da manhã, você vai fazer tua atividade física durante o dia. É o momento em que você tem mais energia yang, tá? Essa é a situação do yang. E a energia yang, ela seria da noite, a energia da noite, por isso que ela é a terra, a lua, o pra dentro, o frio, o silêncio. Então, realmente, é aquela sensação de a gente se recolher, de a gente se aconchegar, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? A energia yang, ela é para fora. Falando de sexualidade, o homem tem o órgão para fora, né? O pênis, ele é um órgão externo, ele é um órgão para fora. A mulher é a energia yang, é a energia que é para dentro, é o órgão que é para dentro. Então, a atividade sexual para a mulher funciona mais à noite, né? Por que que a mulher, ela tem aquela sensação de, à noite, ter mais prazer, ter mais vontade, ter mais desejo, mais libido? Normalmente, ela pensa que durante o dia todo, ela quer ser conquistada para no final do dia, ela ter a relação sexual, né? E o homem já funciona diferente. Se você, para vocês terem uma situação bem prática, é saber que o homem, ele acorda com o pênis ereto. Sendo que ele não foi estimulado de forma alguma durante a noite. Mas é porque a energia dele é yang, a energia dele é para fora, é do dia. Então, eles têm a energia diferente, por isso que o homem e a mulher funcionam de forma diferente. No próximo slide, vocês vão entender agora a questão do fuso horário. Olha só. O meio-dia lá em cima e a meia-noite lá embaixo. Então, do meio-dia até a meia-noite, vai a energia da noite e vai se terminando. Aí, a meia-noite em diante, vai começando o dia, vai começando a energia yin. Aí é que você começa a entender, no próximo slide, que vai ter uma divisão nesse yin e yang. Ó, onde o centro vai ser para fora, para cima e ali embaixo é para dentro. De fora para dentro é a parte de baixo. É o início da unificação. Que daí é o recolher, é o repousar, é o você ir jantar para você dormir, né? E já a energia do dia é você se alongar, se espreguiçar, levantar, né? Exatamente isso. E acreditem, o sexo é a coisa mais importante do mundo. É o que há de mais criativo no mundo. Sabe por que é o que há de mais criativo no mundo? Porque se cria uma vida através do sexo. É uma força criativa, porque é uma força de vida. E você, se você usa ela não para você ter uma outra vida, para você não é, se não for o foco você ter um bebê, você gerar uma vida, você está usando ela para ter uma conexão com a vida de alguém. Porque é uma conexão entre duas pessoas, né? Então, no próximo slide, a medicina, então, se perde muito... Por exemplo, assim, agora nesses dois exemplos ali dos dois rins, onde vocês estão vendo ali na imagem. Quando você tem um problema num órgão, tá? E você está com déficit naquele órgão, se é o direito ou se é o esquerdo. Como é que você vai sentir de problema, né, físico em questão sexual, tá? Em questão sexual. Se você está com um problema no rim direito, no yang, aí você vai começar a ter um pouquinho de alteração na libido, o desejo de o sexual um pouquinho, né, com déficit. Ou você vai ter excesso de libido ou déficit da libido. Desfunção de ereção nos homens, ejaculação precoce, né, falta de criatividade, já não fica mais pensando em ter relação, fica aquela coisa ali mais monótona da relação. A mulher começa a ter um pouquinho mais de infertilidade. E quando você tem problemas com o indorrim, então você tem menos lubrificação, começa a ter aquela secura vaginal. Pouca ejaculação no homem, né? Espermatorreia. Quem sabe o que é uma espermatorreia? É quando o homem acorda gozado. Exatamente. Ele ejacula dormindo, sem perceber. E como que isso acontece? Claro, tem várias outras questões englobadas nisso, que tem outros fatores que podem acontecer. Mas dentro deles, um dos fatores pode ser sim, um problema ligado com o indorrim. É uma... É uma... Como se estivesse desregulado. Por isso que é muito importante a questão da reposição de água. Por que que a gente tem que tomar dois litros de água por dia, no mínimo? Não é um mito, não é uma brincadeira. Realmente tem que ser tomado muita água pra fluir. Porque os nossos rins, eles estão fluindo, eles estão absorvendo, drenando todos os nossos alimentos. Então, por isso que é muito importante. Quando o homem tem relação com a mulher, olha só. Quando o homem tem a relação com a mulher, a mulher, ela recebe yang do homem. O que que significa? O homem, ele vai ejacular, né? Ele vai ter o coito dentro da vagina da mulher. Durante a relação, quando ele coloca, quando ele chega no ápice que ele tem o coito, ele tá colocando pra fora toda a energia dele. Pra fora do corpo dele. Mas tá entrando toda aquela energia na mulher. E a mesma forma a mulher, quando ela chega ao orgasmo, quando as mulheres realmente conseguem chegar ao orgasmo, Ela libera aquela energia in pro homem. O que que é aquela energia? Aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquela vontade de ficar quietinha, né? Então, por isso que quando o homem, ele tem relação sexual, as mulheres ficam brabas, que eles querem dormir. Mas é porque eles se concentraram totalmente com o que vocês entregaram a ele. Que é a energia in, que é a energia pra dentro, a energia de ficar quietinha, de ficar repousando, de ficar, né? De boa. E a mulher, quando o homem tem a ejaculação que ele tem o coito, ele goza na mulher, dentro da vagina da mulher, E ela recebe toda aquela energia, a mulher pode ter certeza. Ela vai levantar no final da relação, já vai colocar roupa pra lavar, vai estender roupa, vai limpar o chão, Vai lavar a louça, vai arrumar, ela fica cheia de energia. Pra ela, não terminou tanto que ela tá pronta pra fazer uma DR, se for necessário. E também, se precisar, ficar ali conversando, que é o que a mulher gosta. Terminou a relação, quer ficar conversando, quer ficar ali assistir. E normalmente o homem tá dormindo quase. E é normal. Isso não é errado, é assim mesmo que funciona. Por isso, que o homem e a mulher, quando vão ter relação, precisa se preocupar com que tipo de relação que você está trocando. Que tipo de energia você tá escolhendo trocar, né? Com que tipo de pessoa você está trocando energias, né? Já no próximo slide, vocês vão entender a questão do como é que funciona o estômago cheio pra ter a relação. O estômago, vamos imaginar que o estômago é aquela panela ali naquele fogo. E o baço é o fogo, tá? Pra que os nutrientes, eles possam ser aproveitados, e o alimento, ele tem que se tornar uma sopa de 38 graus. Dentro do estômago. Pra que, então, ajude o baço. Com a ajuda do baço, ele chega a 38 graus pra que ele tenha uma boa digestão. E o rim, ela é a lenha. Ela é a lenha que alimenta aquele fogo ali. Então, nós temos um estoque limitado de lenha. Quando acaba a lenha, acaba a vida ali do fogo, tá? O que que significa toda essa metáfora? Essa metáfora, ela quer dizer o seguinte. Se você se alimentar, se você for parar pra comprar, comer, e você for comer aquele alimento meio frio. Imagina você comendo um arroz, um feijão, uma carne, tudo meio fria. E aquela comida cai no teu estômago fria. Que nem uma pedra, assim. Normalmente, ela cai pesada. Porque ela tá fria. O teu organismo, o baço e o teu circulação sanguínea tem que se acelerar tanto pra aquecer aquela comida pra poder fazer a digestão. Então, quanto de energia a mais você tem que ter pra conseguir fazer uma boa digestão? Por isso que você precisa ter cuidado com a temperatura do alimento que você come. Pra ter uma digestão, de fato, correta. Pra que você tenha também mais prazer, mais libido. Não ter aquela sensação de estômago pesado, de insatisfação. Daí vem aquela sensação de estômago cheio, de não ter vontade de fazer nada. De querer só ficar deitado. É aí que começam as situações em que os homens acham que a gente tá arrumando uma desculpa. E, na verdade, a gente não tá sabendo se alimentar. Tá bom? No próximo slide, olha só. O que que danifica o Ang e o Ying? Tá? O Ying e o Ang. O que que danifica? Tem várias coisas. Dentro do Ang, o fato de a gente ficar andando de pés descalços. A questão da mulher, né? Que normalmente ataca a bexiga. Que a gente fala das friagens. Os resfriados constantes. O comer várias vezes do dia. O que que significa isso? Claro que a gente não está falando da situação de comer a cada três horas, como os nutricionistas indicam. Estamos falando de ficar toda hora mastigando, toda hora tomando um café com açúcar, toda hora tomando um chá com açúcar. Porque quando a gente vai recebendo toda hora a glicose, glicose, e vai toda hora mastigando, mastigando e comendo, o nosso estômago está toda hora fazendo digestão. E a nossa circulação sanguínea está toda hora preparada para ficar fazendo a digestão. E aí não faz aquele descanso do estômago para parar um pouquinho de trabalhar de digestão e começar a se concentrar em fluxo sanguíneo genital. Porque o fluxo sanguíneo para você ter libido, para você ter vontade e ter tesão, você tem que ter um fluxo sanguíneo genital. E não no estômago, né? E o que que danifica o ING? O excesso de atividade mental à noite. Você dormir pouco, você não se alimentar de forma adequada antes de dormir, ficar comendo alimentos muito pesados, ficar no telefone, no computador, né? E a questão também das menopausas. Então, essa situação realmente dá problema e interfere sim a libido. Já no próximo slide, na próxima imagem, vocês vão ver o que que beneficia. Ó, o que que é bom? Agora anota aí. O que que é bom? O que que você acha que é bom? O que que você pode pegar aí de dica para beneficiar você ter um bom, uma boa performance sexual? Um bom desempenho? Você ter pique? Você ter libido? Que nem às vezes as pessoas vão ali na loja e me perguntam, ai, o que que eu faço para melhorar minha libido? Para melhorar eu ter mais vontade de ter relação? Às vezes não é nenhum produto, não é nenhum remédio que você está procurando. É a tua rotina. É a tua rotina durante o dia e durante a noite é que vai te dar um resultado melhor. É você ter o jejum necessário durante a noite, ficar aquelas horas necessárias sem comer para o teu estômago descansar, para você ter, né, o período de descanso do estômago. Evitar a questão das friagens que antigamente as avós falavam, né, a friagem nos pés e nas costas. E realmente ficar pegando frio as mulheres, principalmente por questão dos órgãos unitais, né, alimentos de natureza quente, usar bastante canela, usar bastante açafrão, gengibre, né, a erva doce, fazer um chazinho de erva doce. Usar esses alimentos, assim, mais quentes, comer alimentos cozidos, as bebidas mais morninhas, fazer atividade física pela manhã, que é o mais indicado, fazer atividade física durante o dia. Estamos falando do benefício para a relação sexual. Fazer atividade física pela manhã vai te deixar com mais pique, tá bom? Não que não possa fazer durante a noite, é óbvio que pode. Dormir oito horas por noite, que é o mínimo que um organismo precisa. Tem pessoas que dormem menos, aí o que acontece? Acumula cansaço, chega final de semana, tá morto de cansado, não consegue render nada, fica lá morrendo o final de semana inteiro no sofá. Então, ter necessidade de dormir essas oito horas. Algumas pessoas que gostam de meditar, técnicas de relaxamento, ou só dormir aquele soninho depois do almoço, que muitas pessoas gostam, aquele soninho de 10, 15 minutinhos, também isso é legal. Alimento de natureza branca, o que significa, que é a natureza neutra, o arroz branco. O arroz branco é um alimento super bom para você ter um equilíbrio nos teus rins. Descansar os olhos, não ficar, principalmente agora na questão da pandemia, que a gente fica bastante no telefone, no computador. Tem que ter aquele descanso dos olhos, descansar a mente. E, principalmente, tomar água. Os rins precisam de água, tá? Isso é muito importante também para a questão sexual, porque para ter um maior fluxo sanguíneo, para ter a melhora da circulação sanguínea, para que tenha fluxo e circulação sanguínea na parte genital, para você ter libido e desejo de apetite sexual, você tem que tomar água, né? Então, é muito importante. No próximo slide, aí vem um plano A. O que é o plano A? O que você pode fazer para liberar o Yang? Você, agora, na pandemia, cantar, dançar, caminhar na rua, coloca a tua máscara e vai caminhar, gritar, não com os outros e raiva, né? Mas gritar, cantar, conversar com os teus amigos, exercício físico, não pode sair e fazer academia, faz em casa, coloca uma música e vai dançar. Esfriar a cabeça, né? A mulherada limpar a casa, tudo que seja para fora da gente, tudo que faça energia externa, tudo para fora. Já o plano B, no próximo slide, vocês vão ver que as atividades são para dentro, para nutrir o Yang. Então, que é o quê? É dormir bem, é ler ou estudar, assim, durante a noite e começar a escurecer, ter aquela leitura na cama, né? Ou ouvir uma música que tem a calma, não é mais aquela energia toda. Meditação, como a gente tinha falado antes, aquele carinho, aquela massagem. Então, tudo que seja para dentro. Então, quando tudo, vocês podem ver, quando a Wing e Yang, eles têm que estar em equilíbrio. São duas energias e os rins, para funcionarem bem, têm que estar em equilíbrio, né? No próximo slide, o que, então, eu posso comer? Do que a gente pode alimentar o corpo e a mente, né? Óbvio, tudo que for vivo e tudo que tiver essência. Então, a gente tem que lembrar, tudo que a gente come, se torna um só com você. Então, assim como aquilo que você vê e ouve. O que isso quer dizer? Quando você vai comer um alimento, seja ele industrializado ou natural, ele se torna um contigo. Ele é um alimento que, quando você ingere, ele se torna você. Por isso que o que você come, diz muito de você. Tudo que você ingere, tudo que você vê, tudo que você ouve, fala muito sobre você. Então, quais são os alimentos que a gente acha que realmente seriam indicados? Claro, se a gente se alimentasse, se a gente se alimentasse, se existisse uma evidência que só um único alimento pudesse aumentar a libido ou a potência sexual, provavelmente isso ia vender como água, né? Não ia ter, com certeza, nenhuma dúvida que ia vender muito bem. Mas não é isso que a gente está falando, né? É um alimento em específico. Mas sim, que é uma dieta balanceada, que a gente vai incluir alguns alimentos nessa dieta. O que que essa dieta não é? É uma dieta de emagrecer ou de engordar. Mas um cardápio na tua casa, em que você coma de forma equilibrada, em que você coloque alguns alimentos que ajudem a aumentar a libido, né? Então, dentre eles, vamos ver aí. Chocolate. Pois é, sim, né? Então, o chocolate, como ele tem uma concentração, principalmente aqueles que são em concentração de 70% de cacau, né? As propriedades dele são estimulantes, melhora a energia, contém aminoácidos, L-arginina, HCl. Então, comer sempre um pedacinho antes da relação. Quando você come um chocolatinho ali, uma meia hora antes da relação, o teu organismo já vai receber uma comunicação, porque ele vai melhorar, ele vai estimular a energia. Ele vai aumentar um pouquinho a circulação sanguínea, né? Então, ele já vai, na hora, agir de forma diferente. Inclusive, pra você entender um pouquinho melhor, quando as grávidas vão fazer ultrassom, as médicas até falam, coma um pouquinho de chocolate antes de vir, porque daí o bebê se mexe e a gente consegue ver que sexo é. E, realmente, o que tem dentro do chocolate a composição dele, principalmente o cacau, ele estimula a energia, né? O aminoácido, ele estimula a energia. Então, comer um pedacinho, um pouquinho, né? Claro, ele vai estimular. Outro alimento. A ostra. Olha só, nada apetitosa no meu ponto de vista. Não curto, mas a ostra, ela contribui pra formação de testosterona, hormônio masculino. Então, a gente incluir ela, claro que não adianta comer uma vez a cada década. Tem que incluir alimentos ricos em zinco. Na próxima imagem, vocês vão ver que tem outro alimento rico em zinco que a gente pode comer diariamente. A carne. Só que a carne é assim, ó, como está nessa foto, sem nada de gordura. Aí, sim, essa carne magrinha, ela é rica em zinco, ela também vai ajudar, também, estimulando, né? A testosterona. Já o ômega 3, no próximo slide, vocês vão ver que a gente encontra também no salmão, né? Nos peixes, no salmão. No abacate, no azeite de oliva e no amendoim, ali nas amêndoas, né? Ali do... Do... Da imagem. O que que ele faz? Ele é um antioxidante. Então, ele vai melhorar a circulação e a lubrificação da mucosa. Isso mesmo. Melhora a lubrificação da mucosa. E além de dar mais energia pra gente. Então, realmente, são alimentos que a gente vai estar incluindo na nossa dieta, no nosso cardápio alimentar e que vai estar ajudando, sim, de forma em que você tenha melhor resultado no teu desempenho sexual. No próximo, a famosa pimentinha. Tanto que muitas sexy shop e marcas de cosméticos e produtos de sexy shop, eles têm como uma das coisas a pimenta. E, realmente, não é um dito popular, não é um mito. Realmente, a pimenta, ela é afrodisíaca, que a gente chama, mas é por quê? Porque ela acelera o metabolismo. E essa aceleração do metabolismo, ele vai aumentar o calor pela circulação sanguínea ser aumentada e favorece a irrigação, inclusive, dos genitais. Então, aumenta a circulação sanguínea nos genitais, fazendo com que tenha, sim, aumento de libido. Aquele aquecimento, aquele calor, né? Por isso que aqueles produtos de sexy shop que contém pimenta na composição deles, tem a pimenta, vai aquecer a região e vai excitar. E é isso mesmo que acontece. Então, por isso, colocar um pouquinho de pimenta na comida é, sim, muito gostoso. Principalmente no inverno, né? Pra gente sentir menos frio. Já no próximo slide, uma comida que a gente quase não tá acostumada, mas que faz muito bem pra muitas coisas. Então, o gengibre, sim. A raiz, ela tem uma ação estimulante no sangue. Então, ele é considerado, acreditem se quiser, ele é considerado por ser o responsável em combater a disfunção erétil no homem. Então, mastigar um pedacinho de gengibre, além de melhorar o hálito, de ser bom pra garganta, ele é ótimo estimulante no sangue e que combate a disfunção erétil. Tem que ser consumido regularmente, né? Não pode ser só, tipo, na hora, que nem o chocolate. Ele tem que ser consumido regularmente e ele melhora as funções hormonais masculinas. Então, fiquem ligados aí, homens que estão assistindo e parceiras aí que estão assistindo, já dá a dica pro parceiro. E o próximo alimento, muito conhecido aí pelos bombeiros aí, os que usam, os que fazem academia, batata doce, né? Os bombadinhos aí. Pois é, é rico em beta-caroteno e vitamina A. Ajuda a manter os órgãos sexuais femininos em boa forma, viu meninas? Que comam bastante batata doce. Porque ele ajuda a manter os órgãos sexuais femininos em boa forma e produzir hormônios sexuais, viu? Então, muita batata doce aí. Fazer bastante receitinha com batata doce. E esse outro alimento que todo mundo gosta, que tem um cheirinho que também é afrodisíaco, cá entre nós, quem não gosta de um cafezinho preto, né? Por que que o café preto, ele é tão desejado e que todo mundo, não tem quem não gosta de tomar um cafezinho preto, né? Ele é um estimulante natural. Ele é um estimulante natural que melhora o pique, melhora a energia e ele estimula sexualmente, sim. Ele é muito gostoso pra tomar, não só pelo sabor, mas pela função que ele tem, né? Então, ele melhora a libido, ele deixa a gente menos estressado, ele melhora a questão também da energia. É, isso aí. E agora, pra nós encerrarmos, tem bastante gente aqui acompanhando, que eu estava assistindo aqui, olhando no telefone. Muita gente acompanhando. Um beijo aí, a Iva, que está sempre junto. E não é pra mandar ela limpar a casa, que eu vou apanhar, viu? Não é pra mandar ela limpar a casa, não vou mandar, não. Vai fazer outra coisa, vai dançar, Iva. Tá bom? Mas, uma das dúvidas, quem tem pergunta aí, pode mandar, tá? Uma das dúvidas, tem três perguntinhas aqui. Dormir demais e ficar ainda com sono, né? Tinha uma pessoa que me perguntou, Ah, eu durmo demais e ainda fico com sono. O que é isso? O que será que significa? Por que será que eu tenho esse problema que eu durmo muito? Segundo essa pessoa que me mandou a mensagem, ela disse que dormia de 11 a 12 horas por dia e ainda acordava com sono. Tem vários fatores aí, né? Desde psicológicos até fisiológicos. Mas, falando deste assunto, sobre a questão dos rins, eu diria que é o ang do rim, que ele tá em desequilíbrio. Então, ali na imagem, ali, vocês podem dar uma olhada aqui, dentro do ang ali, da melhora do ang aqui, você tem que ver o que você consegue fazer, né? De repente, deixar os pezinhos mais quentes, comer aí uns alimentos mais quentes, tá bom? Ficar um pouquinho mais atenta aí. E aí, uma outra pessoa me perguntou, que eu acho que é uma dúvida que você também tem, você que tá assistindo também vai ter essa dúvida. Se eu tenho só um rim, Muitas pessoas, às vezes, fez transplante ou só tem um rim no organismo, né? Fez doação de um dos rins, enfim. O que que acontece quando há o transplante ou você só tem um rim em funcionamento? Então, quando você retira um rim. É a parte in dele que tá ali, tá? A parte in do rim, ele tá ali. É a famosa situação seguinte. Vamos usar o exemplo que amputei a mão. Aquelas pessoas que amputam uma parte do corpo. Amputei a mão. Não tenho a mão aqui. Mas eu faço as coisas e tenho a sensação de que eu tenho o órgão aqui. Então, eu continuo movimentando. Inclusive, tem pessoas que depois que amputam, sentem até dor no membro que não tem mais ali. E é assim que funciona com o rim também. Então, você pode não ter o rim ali. Mas a energia do rim, a funcionalidade dele, as questões energéticas estão, continuam ali. Que é o rim. Então, quando alguém amputa esse membro, ele continua sentindo como se o órgão estivesse ali. Então, vamos dar um exemplo. Retirei um rim. A mulher que me perguntou isso. Posso me preocupar em ter problema de libido? Aí que eu respondo o seguinte. Problema da libido? Não. Porque a libido você consegue trabalhando de outras formas, em questão de alimentação, em questão de fatores externos, enfim. Me chama que eu te explico como. Mas você tem que se preocupar com a lubrificação. Então, você tem que se preocupar que o rim, que era responsável também para a ajuda da lubrificação, aí sim vai estar comprometida, tá? E outra dúvida que me perguntaram também. Se eu como só lanches, né? Esses dias, ontem, me mandaram essa pergunta. Eu como só pizza, gosto de coisa de padaria, como bastante fritura, mas tomo bastante água. O que que acontece? Então, a alimentação está toda desequilibrada, né? Então, é aquela situação ali que de repente você tem um corpo que não é obeso, de repente você tem um formato do corpo que não tem problema de... Não é uma pessoa obesa, não é sobrepeso, nada. Mas a tua alimentação não é equilibrada, não é nutrida, ela não é uma alimentação que tem nutrientes que realmente nutrem o teu corpo. É só para matar a tua fome. Então, você come sanduichinho, você come pastelzinho, você come uma pizza, você come um x, você come um cachorro-quente, você vai comendo só besteirinha. Toma refrigerante, de vez em quando toma um copo de água. Mas é... Essa aí é a tua alimentação. Você não tem uma alimentação tão nutrida de nutrientes que realmente fazem diferença para o teu organismo? Realmente, ela vai afetar sim tua libido, teu desejo sexual, você homem, tem a impotência, a ejaculação precoce, a falta de vontade, as mulheres vão ter um pouquinho mais de dor de cabeça, de cansaço. Então, a alimentação, sim, ela é muito importante. Nutricionistas que estão assistindo, vão de concordar comigo. É ou não é? É que a alimentação é 70%, no mínimo 70%, importantíssimo para o teu rendimento para tudo, não só para a performance sexual, mas para o resultado até de quem está malhando. Eu, como professora de educação física, estou aqui para confirmar que não adianta só malhar, 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 se preocupar com o corpo, e não ter uma alimentação saudável. Então, sim, a alimentação, ela é muito importante para todos os fatores, inclusive para a tua libido, para o teu desejo sexual, e para a tua performance sexual. Você ficar com energia para ter a relação. Gostou do programa de hoje? Gostou do assunto? Anotou aí as dicas? Ó, se você não conseguiu anotar, perdeu algum pedacinho, quer entender melhor, tem alguma coisa que não ficou bem entendida, vai no YouTube que vai ficar salvo, ou na Lagoa TV e vai ficar salvo essa entrevista, tá bom? Esse programa de hoje. Hoje não teve entrevista, foi só um programa comigo. E tem uma novidade! Quarta que vem! Quarta que vem, no Quarta Sexy, vou trazer um convidado super, mega especial. Quer conhecer melhor ele? Procura no Instagram, homem sem tabu. Você vai conhecer o Tiago, de Porto Alegre, um cara fantástico que fala sobre a sexualidade masculina. Sim, vamos fazer uma entrevista super bacana e eu espero vocês quarta que vem, no Quarta Sexy, nos acompanhem. Obrigada por me acompanharem hoje, todas as pessoas maravilhosas que estiveram aqui hoje e beijinho, tchau, tchau, até quarta! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri